Foi na paradinha do Alvorada, o Bolsonaro parou lá e resolveu dar uma mitada pra cima do Rodrigo Maia, dizendo que ele deveria usar 2 bilhões do fundo partidário pra apagar incêndio na Amazônia. Primeiro lugar, fundo partidário é uma coisa que não tem nada a ver com isso. A gente pode questionar se o fundo partidário é muito, se ele é necessário, mas isso é uma outra pauta. O fundo partidário foi criado porque nós, como sociedade, entendemos que o financiamento privado de campanha não era mais devido. E embora eu tenha muitas diferenças com essa tese, eu acho que o financiamento privado é melhor do que financiamento público. Mas eleições precisam ser financiadas, porque se não financiar pelo Caixa 1, pelo Estado, elas vão ser financiadas por milícias, pelo narcotráfico, etc. Então, fundo partidário é uma realidade que tem de ser discutida no fórum próprio. Não tem nada a ver com apagar incêndio. Se o Bolsonaro ontem disse que não tinha dinheiro pra apagar incêndio e hoje se saiu com essa, por que então ele desdenhou do fundo Amazônia, que tinha como uma das suas, justamente uma das suas aplicações, essa de combater queimadas e desmatamento na Amazônia? Percebem como as ideias estão muito fora de lugar? Aí o Rodrigo Maia responde com isso. Eles foram realmente ao Supremo, pediram o desbloqueio desse fundo da Petrobras, que é destinado a combates a incêndios. Então, vamos ver se essa verba vai ser realmente destinada pra isso, pode ser uma solução. Na verdade, a irritação do presidente era porque a Câmara vai formar uma comissão externa pra ir até a Amazônia. Então, ele ficou contrariado com isso e veio com essa rusga. Mais uma coisa que não ajuda em nada. Assim como não ajuda em nada o fato do Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Brasil e provável futuro embaixador do Brasil em Washington, postar um vídeo de um extremista bolsonarista que chama o presidente da França de idiota. Isso não é linguagem diplomática. Isso não é linguagem que cabe a alguém que ocupa a comissão que ele ocupa, que é filho do presidente da República e pleiteia a principal embaixada do Brasil no exterior. O outro filho, Carlos Bolsonaro, fez um tweet da quinta série, dizendo que o, como é que é, o comunista, comparou ele ao Dória, o Macron ao Dória, francês, não se preocupa com a questão da Venezuela. Uma mitada desnecessária que não tem nada a ver com o assunto. Então, de novo, o entorno do presidente atrapalhando bastante, algo que já está muito atrapalhado. E eu queria só, antes de passar a palavra para ele, falar um pouco sobre esse risco que já está muito premente de o Bolsonaro perder o apoio do agronegócio. Não nos esqueçamos que o agronegócio foi o primeiro setor organizado da sociedade brasileira a empenhar apoio ao Jair Bolsonaro. Teve um papel preponderante para que ele saísse de uma candidatura ananica para um candidato, de fato, competitivo. A presença de pessoas como Nabã Garcia e outros na campanha do Bolsonaro foi o que deu um peso institucional para ele largar. Se ele começar a perder o agronegócio, assim como já está perdendo setores simpáticos à Lava Jato, a gente vai começar a ver uma cisão no núcleo duro do bolsonarismo. Esses 30% que ele queria manter a qualquer custo para as eleições de 2022. Para abaixar dos tais 30%, perdendo esses estamentos importantes do seu apoio, é o que menos custa. Então era bom quem tem juízo ao lado do presidente e não é meramente puxa-saco, o que é um grupo cada vez menor de pessoas, começar a prestar atenção nisso e aconselhá-lo que não é a imprensa, não é a esquerda, são os seus núcleos de apoio que começam a debandar.